Na valente terra nordestina Um punhado de cangaceiros estava descansando há mais de oito dias na fazenda Picos, perto de Olho d'água do casado Alagoas. Eram eles Pancada e sua mulher Maria, Mangueira e Cobra Verde, Santa Cruz, Barreira, Peitica e Gato com sua mulher Inacinha. Esta última é em estado de gravidez, bastante avançado. E talvez se explique o motivo de estarem ali tanto tempo, porque não era seguro ficar num coito mais de três dias. Alguém denunciou ao tenente João Bezerra a existência de bandidos naquele local. João Bezerra juntou a volante e caminhou para a butada cascavilhando nos matos o acampamento deles. Estava perto do meio-dia quando escutaram o grubunzado. Aproximaram-se, já vendo o movimento, querendo-se chegar mais, mas aí um cachorro latiu alertando a cabroeira. Até parecia que o cão teria dado a deixa para o tiroteio. Tiros às tuias. Os cangaceiros estavam em desvantagem numérica e optaram por abandonar o palco de luta. Inacinha ganhou um balaço na perna superior da coxa direita e foi presa, enquanto o restante dos companheiros fogem. Esta situação deixou o gato com um ódio terrível. Passou os dois dias seguintes arregimentando comparsas para resgatar a amada. No terceiro dia, última semana do mês de setembro de 1936, dia de feira, comandando 25 homens, oriundo dos grupos de Curisco, Virgínio e Pancada, gato avança virado nutinhoso em direção a Piranhas, onde sua mulher estaria presa. Alguns quilômetros antes de chegarem no destino, gato começou a atirar em paisanos, mulheres e em quem nada tinha a ver com o ribuliço. Atitude esta que deixou os companheiros irritados. Quando entraram em Piranhas, vários civis não se fizeram de rogados. Juntaram o que pôde dispor, bacamartes, espingardas e soca-soca. Somaram-se aos poucos soldados e afugentaram os invasores, que debandaram com o gato ferido nas costas, sendo carregado numa espreguiçadeira por dois de seus rapazes, indo falecer adiante. No espaço de tempo de dois dias, entre Inacinha ser baleada e capturada e o assalto de gato, a volante do tenente João Bezerra obrigou-se a parar numa estação ferroviária, deixando de seguir para Piranhas, conduzindo a prisioneira. Gato atacou, matou onze inocentes, deixou feridos e por fim morreu com um tiro de bacamartes, numa aventura errada. Para fechar com chave de ouro o trágico fim do cangaceiro apaixonado, a estadia de dois dias na estação foi o tempo suficiente para Inacinha se apaixonar pelo soldado Pernatáboa, com quem viveu o resto da vida. Essa história tem um desdobramento que merece ser lembrado aqui. Após essa empreitada, a repressão da volante dobrou em cima dos cangaceiros. E Virgínio com sua mulher, Duvinha, acompanhado de seus cabras, pisando até os sertões da Paraíba, abrindo algumas investidas nos arredores de Monteiro. Retornando, passando por um lugar chamado Rio da Barra, em Pernambuco, uma volante abre fogo nos cangaceiros e Virgínio é morto. Sua mulher, Duvinha, chora desesperadamente durante quase uma semana e, em seguida, dobrou-se aos consolos e afagos do cangaceiro moreno, que era da Paraíba, e os dois sumiram no meio do mundo. Em outubro de 2003, o autor desse texto, a Nildon Maia Williams de Souza, estava em Salvador, na Bahia, fazendo o lançamento de um dos seus livros, quando recebeu a visita de uma pessoa, de Paulo Afonso. Era a senhora Hilda Gomes de Souza, irmã de Durvalina, ou Durvinha, como era comumente chamada por seus entes queridos. Ele conta, Fiquei profundamente feliz em conhecê-la. Disse-me que viu uma matéria no jornal falando de minha presença na capital baiana. Aí veio-me ver, que estava ali para tratamento de saúde e que, no tempo do cangace, sofreu muito com a polícia espancando e humilhando toda a família. Que seu pai chamava-se Pedro Gomes e sofrera tanto nas mãos de um tal tenente Francisco Mourinho Dourado, na cadeira de Jerimoabo, na Bahia, que suicidou-se. Sem falar nos prejuízos materiais, fazendas destruídas por incêndios criminosos, provocados por policiais, o gado foi roubado pela própria volante e tudo foi perseguição e luto. Aproximadamente, no meio do ano de 2005, o historiador e pesquisador Antônio Amauri localizou o casal José Antônio Souto e Durvalina Gomes de Sar em Belo Horizonte, Minas Gerais. E, para a surpresa de todos, esse casal idoso é nada mais, nada menos que Manuel Moreno e Durvinha. Foram uma grande surpresa para todos os estudiosos do assunto. Ele contou que nasceu em Itacaratu, Pernambuco, foi batizado em Casa Grande e criado em Brejo Santo, no Ceará. Quando tinha 17 anos, foi a Juazeiro tentar incorporar na polícia, mas foi rejeitado. Foi então para Cajazeira, na Paraíba, trabalhar com segurança de um fazendeiro, chefe político chamado Chico Chicote. Certo dia, os cangaceiros liderados por Virgínio, cunhado de Lampião, passaram por ali e o convidou para seguir de estrada com eles no cangaço e ele topou. Informou também que, quando deixou o cangaço após a morte de Gato, não foi embora de imediato, como todo mundo então até pensava. Com um pequeno grupo remanescente do seu chefe, teve algumas brigas com algumas volantes da Paraíba e Pernambuco, mas sem pisar na Bahia, Sergipe e Alagoas. Declarou que Durvinha ficou grávida e deu o filho para o padre de Itacaratur criar. Esse, inclusive, foi o motivo de revelar seu segredo passado, ver o filho. E diga-se de passagem, conseguiu. Mas aí é outra história. Só em 1940 é que decidiram fugir do campo de luta. Andaram três meses até Monte Claros, em Minas Gerais, onde começaram uma nova vida. Legenda Adriana Zanotto